Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Obrigado pela sua companhia. Quero já te convidar para curtir o vídeo, deixar um like, um joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho e não se esqueça de deixar o seu comentário, seus pedidos de oração. Deus abençoe. E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura do livro do Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17. Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida nem figura alguma do que existe em cima nos céus ou embaixo, na terra, ou do que existe nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante destes deuses, nem lhes prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Mas uso da misericórdia por mil gerações com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará sem castigo quem pronunciar seu nome em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante seis dias e farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu gado, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades. Porque o Senhor fez em seis dias o céu e a terra, o mar e tudo que eles contém, mas no sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo do dia de hoje é o salmo 18. Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. É puro temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel, que o mel que sai dos favos. Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia neste vídeo. E este conteúdo te agradou, te fez bem. Então, compartilhe este vídeo. Deixe um joinha, um like aqui no YouTube. Se inscreva no canal, ativando o sininho. E que você possa curtir muitos outros vídeos aqui do nosso canal. Deus abençoe. Salve Maria Marulada. E que você possa curtir muitos outros vídeos.